Num cenário verdadeiramente medieval, Trancoso reviveu hoje um dos dias mais grandiosos da sua história e de Portugal, com o casamento real de Dom Dinis, o rei trovador, e Isabel de Aragão, a doce e piadosa princesa espanhola. Esta união com a recriação das bodas reais e o cortejo do burgo pelas ruas e ruelas da cidade de Trancoso atraíram centenas de visitantes, todos ansiosos para testemunhar a reencenação histórica, este ano interpretada por duas caras conhecidas do mundo da televisão portuguesa. Foi maravilhoso, aliás, com uma rainha Isabel desta envergadura. Foi um prazer, é uma experiência fantástica, eu nunca tinha feito, e acho que é de honrar a organização e a própria cidade de Trancoso. Porque isto também é para conhecer as origens aqui também de Portugal também. Aliás, para conhecer um pouco da nossa história, ficarmos a conhecer que Dom Dinis casou-se aqui em Trancoso e preparou a boda em Vila Viçosa, portanto é muito bom para a nossa história e sobretudo para passar a mensagem aos mais novos. Foi uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo também uma grande honra recuar estes anos e perceber vivendo como é que tudo acontecia à época e fiquei surpreendida por ver tanta gente também e tão jovens aqui presentes e a trabalharmos todos em conjunto para que este dia nunca seja esquecido. Depois, claro, com o Zé Figueiras é sempre um privilégio trabalhar. Foi de facto um dia muito importante e acima de tudo este lugar, estes torneios e esta justa em honra de Dom Dinis e da Rainha Santa aqui neste lugar, neste magnífico e imponente castelo, atraiu de facto muita gente. Portanto, estamos imensamente satisfeitos, correu muito bem o dia de hoje e portanto, naturalmente, que a tarde e noite vai continuar, vamos continuar aí pelas tabernas do Burgo, nos comer e nos beber durante toda a noite para efetivamente celebrarmos este grande acontecimento das Boas Reais de Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel de Aragão, agora sim, nossa Rainha, Rainha de Portugal. O evento anual não só celebra a rica história de Trancoso, mas também promove a cultura e o turismo local, o que fortalece o orgulho comunitário e atrai visitantes de todas as partes do país e não só. As ruas de Trancoso, repletas de vida e celebração, testemunharam mais uma vez a beleza e a importância das tradições que mantêm viva a memória de Dom Dinis e Isabel de Aragão.